O brasileiro, vamos acompanhar eu e você, o nosso querido Wadis e o nosso querido Henrique C.P. Vico. Pois é, eu já tô vendo ali, ó, foi dizer que o Vaguinho entregaria um show de qualidade e show não passarás. Show foi banido, nessa partida pelo menos não vamos ter ele dando cada bicuda pela terra do amanhecer. É, e é uma questão do Vaguinho, né, além do show, ele trouxe, né, muito a Rubi também na rotação, que é um outro herói muito chato, né, que tem controle. Não acho que vai ser ban, mas é uma questão aí de um pique diferente e a questão é, ó, o primeiro ban ali da DMX foi na Valentina, mas a gente sabe que os bans nos suportes estavam sendo feitos contra a Bigertron. Então, a questão é, vale, porque se o cara joga com cinco bonecos, vai valer a pena, às vezes vale assim, não queremos jogar contra a Ângela, ponto, tira a Ângela, ou não quero jogar contra esse, mas banir três bonecos, aí você vai deixar 300 outros bonecos fortes abertos. Então, é, Matilda, eu acho muito que vale a pena, porque já vimos o que esse boneco é capaz. Tem que falar também ali, ó, eles estão tentando tirar vários maguinhos, tiraram da mão do Sindra, né, a Valentina, e também acredito que a Matilda, e também ali, ó, da mão do Frost, foi embora a Kadita. Ou seja, estão vendo ameaças nos mids, né, acredito que são dois mids muito bons, e estão tentando restringir as opções. E eu acredito que talvez venha mais ban em herói do mid. Essa questão desse ban em Shu e Kadita é bem específico, porque o Frost e o Vaguin são agressivos. Esses dois personagens acabam sendo muito fortes pra Invade, e cara, eu amo esse ban na Joy, porque o Papa Dog joga esse boneco de uma forma que é estúpido, chega a ser estúpido, tá? Concordo. Então, vale muito esse ban aqui. Eu acho que hoje, principalmente do lado azul, no lado vermelho tem alguns outros picks importantes, por exemplo, o Baxia, né, que eu acho que a DMX vai ter que tirar aqui. Mas essa Joy aqui, cara, não tem como, tem que tirar sim, tem que respeitar o pick dele, mas a questão é, a DMX vai deixar esse Baxia? Deixou. Deixou. E curioso porque, ó, se a gente reparar, muita fadinha saindo fora. Estão tentando atingir ali, ó, Luna, um butaque. Tchau. Rafaela na tua mão, de jeito nenhum. A DMX tá beitando o Baxia e a Ângela, ou o Fred em Ângela. Pode ser, pode ser que eles estão ali tentando forçar, que eles peguem isso, né? Porque os dois tanques são abertos, né, eles não tiraram nenhum, e aí se pega a Ângela aqui, talvez seria uma volta interessante, porque ainda sim teriam os dois tanques. Mas se eles não pegarem a Ângela aqui, eu tenho quase certeza que eles voltam sim de Ângela com um tanque ali pra jungle. Mas aí também vem a cabeça que, eu acredito, o Darkness, ou esse Leite Coach, pode ter olhado e falado assim, galera, talvez isso seja um pouquinho premeditado, mas um Fredão na mão do Buzizio é um Fredão de respeito. É, bora que bora. E olha, vamos ver como que vai ser isso, porque a gente sabe, né, que o Zizi gosta de jogar muito de Baxia. É um dos personagens que ele mais utilizou na última season. Então, eu acho que a volta agora da DMX é assim, ou a gente volta com o combo Baxia Ângela, ou deixa de lado, pica qualquer outra coisa e aparente vai ser isso. Novamente, estamos com 5% de derrota. Você viu? É. Edith será o novo amuleto da sorte. E Frost com uma novária. Vai ter pedrada por aí, vai machucar muita gente. E o que é interessante aqui, ô mano, o CBzão aqui tá aproveitando a popcorn aqui, mas eu ia soltar ele aqui e de repente eu vi, mas é bem interessante eles não voltarem com o Baxia, porque tendo o Fredran ali, não tem necessidade de voltar com o Baxia, porque eles têm ainda a terceira volta ali antes do Ban, então é uma volta muito interessante com essa novária, né? Novária consegue dar visão, consegue colocar essa pressão aí no mapa e como a gente já viu hoje, né? Se acerta, dói. Se acerta, dói pra caramba, tá? Tô assim, ó, pra ver, às vezes, outro mago que consiga ter a mobilidade, né? Que a novária traz e junto ali a pedrada e sem falar a visão. Mas, olha, vou ter que assumir, a gente já viu o Terizla fazendo cada show aqui, né? Nessa Liga Latã. Ontem mesmo, se dá uma fuçada, você vai ver o Terizla do Tekashi, que foi um absurdo. Black, que também é um XP excelente que a gente tem no cenário brasileiro. E o Upa, que na MPL, com essa Iritel, incomodou gente demais. É, e bora ver, então. 35 segundos pro último pick ali da DMX antes de começarmos os Bans, a segunda volta de Bans. Eu acho que a DMX tá pensando se eles vão querer jogar mesmo de Bax ou não. Porque, assim, se eles quisessem ter picado realmente, eles teriam dado a volta insta no pick. E eles tão pensando, e isso entrega que eles tão abertos a ideias. Então, eles tão pensando bastante sobre essa volta. Porque, assim, se eles não picarem em Bax, a não ser que a BTR tenha alguma informação que eles não estejam utilizando, o que pra mim seria muito estranho por causa dos Easy, por eles serem um ótimo player com isso, seria muito estranho deles não picarem aqui, né, Bane? É, exatamente. O que eu vejo aqui é uma ideia de mais frustração pro lado do Luna do que qualquer outra coisa. Tá? Pelo menos, ao princípio, o que demonstra pra mim ser isso. Agora, assim, é como a Vico falou, a gente sabe que o Dark Ness tem sempre uma carta na manga. Ele vem acertando muito bem nos drafts. A gente viu isso na MPL. Infelizmente, teve alguns deslizes ali dentro da MPL Season 5, mas vem acertando muito bem. E aí, cabe o Easy que você falou da volta aí de Bax, querido. Tá aí. E, pelo que eu entendi, você quer mencionar alguma coisa sobre isso. Devolva a palavra. Fique em paz. Além da questão do Bax, senão, é que eu queria complementar o que você falou da questão do Luna. A gente tá muito acostumado a ver o Luna ser volta. Exatamente. Ele sempre fica no final, né, pras escolhas dele, né, porque, querendo ou não, ele é o motor do time, né? Então, ele gosta de ver mais a composição pra poder selecionar. Mas, assim, como a volta é da DMX, eles ainda podem colocar esse dit na XP e pegar um mago de cura pro Baxia e tirar qualquer opção, porque se banir mais... deixa eu ver, ó, sobra o Estes e a Ângela. Se a PTR não tirar um aqui, vai ficar dois. Eles banem um e escolhem o outro. Não sobra muitas opções, né? Fica muito interessante. Por exemplo, eles tiram o Estes, porque não é tão interessante com o Baxia e pica a Ângela. Então, se eles não banirem a Ângela aqui, fica numa situação bem complicada, no caso, né, pra uma composição jogando, ó. Eu vi ali o dedinho quase indo no Estes ali, aí é a Bigger Throne, então não faz muito sentido. Estes. Leitura perfeita. É, não tem como, né? Eles vão forçar o banho de Ângela, cara. Isso é muito inteligente pelo time da DMX, ou ele simplesmente fala, vai, joga de Ângela, seja feliz. Suportes não passarão. Se dessem, podia banir todos, né? E já chegava falando, nenhum suporte vai passar. Estes, Florin, Rafaela, Matilda e ali a Valentina, né, que tá como um maguinho, que dá um espanco. Então, assim, o Luna vai ter que se encontrar, porque ele é muito bom de fada. Desse tamanho, mas joga de fada como ninguém, né? Sabe o que é que é legal? Ele joga muito bem de Lolita, mas pra galera que não tá sabendo, ela não está podendo ser utilizada no torneio, porque ela foi renovada, né, recentemente. E banho e carry, o que faz bastante sentido, por quê? Tem o Fredri e o Terizla. Carry derrete, né? Tanques. E agora, a questão que fica com a DMX é, vai pegar a Ângela? Pra mim, faria total sentido, tanto pro Baxia quanto pra Edith, porque a gente sabe que a Edith abusaria, né, desse combo, né, CB? Eu acho que ele voltaria de Kaja, se pegar assim, Ângela. Faz sentido. Faz bastante sentido o Kaja que tá 100%, né? É, tipo, é o que sobrou. Não tem outra fadinha, realmente, pra compor o time. Mas, pra pegar esse pessoal que é mais squishing, tipo, uma novária fora de posição, até mesmo as escolhas como o Gold Laner, é o suficiente, sim, pra uma linha de frente tão pesada. Porque, mesmo que o Kaja não consigam matar durante a Ultimate do Kaja, o resto de controle de grupo que já tá impondo ali a ideia do Buzizo com o seu Fredri e até mesmo o Ultimate e tal, é isso. Mas resposta muito bem colocada. Foi lida essa estratégia até mesmo. Escolha pela Dream Max Ice, o que é muito bom. E o que sobra agora sobre a ideia até mesmo da própria VTR. Será que uma Ângela faria sentido? Porque essa Ângela ainda pode ser vista no mid. Pode, tem o Faramis, talvez, ali, pra aparecer, pra fazer um Protect. Se eles quiserem, ou pega uma farsa, o que pra mim não faria tanto sentido agora por várias opções de pick-off ali, mas o Syndra vai ter que tirar alguma coisa da carteira. Eu não vejo ele pegando o Ivy, embora ele seja um ótimo jogador. A Ivy ajudaria no quesito slow pra todos esses tanques chegarem. Olha, eu vejo o Syndra talvez fazendo uma Lilia, ou talvez, né, forçando ali esse early game junto com o Fred, ou talvez mesmo a Ângela no mid. A Ivy, a Ivy veio. Cara, eu particularmente fico muito feliz, a gente sabe que a Ivy tá muito fraca. Quem joga de Ivy sabe que esse último nerf que a Ivy tomou na primeira habilidade dela, que diminui mais ainda. Mas calma, 1-1, cara. Eu não vou nem terminar o meu raciocínio, porque com composição fechada, olha o poder de pick-off que a DMX tem. Gigante. Muito forte, né? Acho que as duas comps estão muito fortes. As duas comps têm muito potencial, né, pra entregar. Ali a Dreamax, a gente consegue ver que ela tá bem parruda, né? Bem tankuda. Ainda tem o Kaja ali pra dar um pick-off que consegue, com certeza, atrapalhar. Se a Syndra bobear ou upa, vai acabar indo de vala e enfraquecendo a BTR. Isso. E aí, Cibesão, o que você achou? Cara, trazer essa 1-1 logo de último pick, já mostrando que vai se enfrentar uma Iritel contra, é meio delicado. Porque a gente sabe que a Iritel aí tem uma facilidade a mais, ainda mais contra a 1-1. Porque a 1-1 mesmo que consegue praticar todo o seu combo e estourar, né? Nos casos, a localizadora de fraquezas dela, contra o Iritel, que tem muita mobilidade, é meio estranho. Mas, ainda assim, é o que comba pro final, no meio de final de partida. Tudo bem? Vamos ver o que vai acontecer. Porque agora é Big Tron contra a Dreamax Ice. Benizão, as honras, meus queridos. Bora que bora, Henrique C.B. A honra é minha de estar aqui do teu lado, querido. Vambora de partida, então. Primeira partida da segunda série. Na tela pra vocês, Big Tron vs DMX Ice. Vico, hoje tá animada, querida? Nossa, hoje eu tô animada demais. A gente já consegue ver ali o pessoal fazendo seus buffs. Mas, mesmo assim, Vaguinho já chegou pela espreita pra ver se faz ali um leve furto e leva o Blue embora. Sobrou pro Fred e segue pacífico. Tranquilidade. Por enquanto, nada de muito expressivo. 50 segundos de partida é aquela partida um pouco mais estudada no início. Acredito que ninguém vai querer fazer fight por ali nesse momento. O Papadog já vem mostrando as asinhas ali. Estreia tem que ser estreia. Não dá pra brincar, tem que vir pra cima. Tem que mostrar mesmo o jogo. Mas eu acho que esse jogo aqui vai ser um tanto quanto mais calmo no início, Vico. Acho que vai ser mais calmo, mas acho que tem muito potencial. Porque ninguém ali tá pra brincadeira. Eu acho que se eles não impressionarem como eles já se conhecem, se não trouxerem algo novo, eles vão acabar tomando ali, talvez, uma invasão ou tomando um sapeco do time inimigo. Um sapeco é uma palavra muito engraçada. Vamos ver como é que vai ser esse sapeco aí. Vamos ver como é que vai ser. Tá lá. 1 minuto, 28 segundos de partida. Por enquanto, tranquilidade. Nem um invade muito expressivo, nem nada de muito agressivo. A gente teve ali o Vaguinho tentando fazer só uma proximidade, mas tudo tranquilo por enquanto. Partida vai ser calmo. A gente já tá esperando isso. Claro que no early game. Late game é outra história, né, Vico? Late game é outra história e acho que talvez os dois times estão um pouco receosos em ter uma briga, né, ter uma TF. Porque nessa altura do campeonato, ter essa TF pode dar uma vantagem pro outro time e tá vindo tartaruga na tela e ninguém quer perder logo de início. Exatamente. Mas quem toma posição por enquanto, pelo menos nesse momento, é o Zizi. Já tá ali posicionado. Ele que tá ali com o seu caçar regulado. Vamos ver como é que vai ser essa briga lá no primeiro objetivo do jogo. O Zizi tá por ali, tem visão muito bem jogado pelo Frost. Já faz uma lentidão absurda, traz ali um pouco de proximidade. Luna Botak já tem visão de mapa também. E agora tá chegando ali o Papadog. Vamos ver como é que vai ser. O pessoal já tá se posicionando. Automaticamente a Big Tron coloca-se mais ofensiva pra essa primeira turtle, pra esse primeiro objetivo de jogo. Vem! Em contrapartida, a Papadog tem que chegar por ali, jogou e suprimiu. Não conseguiu levantar. Olha, olha, é dele! O Zizi tá pra cima, o Zizi garante. Consegue pegar o objetivo. O Zizi tá pelo meio do caminho. Foi cobrado. Nas mãos da Big Tron, consegue o primeiro abate, traz a tartaruga pra casa. O objetivo garantido, Vico! O objetivo na mão da Big Tron, Buzizio, com um bom ali, a ult dele. Com o caçar, levou a tartaruga pra casa, deixou a Dream Max só na vontade. É, consegue um bom empate agora, a Ades, e leva o primeiro objetivo. Com o primeiro aqui, o gostinho legal, né, querido? Cara, que macro que o time da Big Tron colocou nesse objetivo agora. Cara, foi setado. Entra, para, faz o objetivo e finaliza. Cara, foi liso ali. Que jogada. É, tranquilidade, tranquilidade ao extremo aqui na Terra do Amanhecer. E vocês aí embaixo, cadê o barulho da torcida? Nossa, engraçado. Essa vez... Não quero saber. A galera tá focando no jogo. Todo mundo concentrado. Pois é, me trollaram agora, vou cobrar isso aí depois, né? Vamos lá, vamos lá ver como é que tá aqui o jogo acontecendo. Três minutos e trinta e um de partida, um a zero, Big Tron e tartaruga nas mãos dele. Já tá pintando em cinquenta segundos o segundo objetivo. Tá tranquilo por enquanto ainda, né, Vico? Tá tranquilo por enquanto. A gente tá vendo ali, Papa Dog, mesmo estando com uma desvantagem contra o Black, que ficou com a primeira kill, tá farmando, tá conseguindo dar uma rotacionada. O pessoal agora tá um pouco mais focado na Gold Lane, mas acredito que logo mais eles querem mesmo que alivie pra todo mundo voltar em trinta segundos pra tartaruga. Dream Max não vai tentar deixar outra tartaruga na mão da Big Tron, que tá com uma pequena vantagem no farm. E assim, talvez tenha uma vantagem muito maior. É, e olha, vendo aqui a itemização, já conseguimos ver um Garras ali, fechado já pra Eritel, bem interessante pra esse começo de jogo, dá aquele sustento de começo de jogo pra se manter bem. A One One já com sua foice ali, já finalizada também. Os atiradores no começo não brilham tanto, mas dá uma diferenciação, ter essa itemização já no começo por uma possível luta, né? Porque geralmente é lá na terto, inclusive, que ela já aparece aí, pela ali, pelo patrocínio da Tecno. Exatamente, já tá jogando aí na ofensiva novamente. Olha só o Papa Dog, jogou pra trás, buzido, suprimido, levantado, atordoado. Ainda assim, tem o caçar disponível, tá chegando ao final da Tartaruga, o objetivo garantido do meu Papa Dog, sozinho, vai lá buscar lá dentro, traz uma kill, Super Cinda consegue abatê-lo com a ventilidade, mas o objetivo cai nas mãos do Papa Dog, o Papa Dog, vem soltar. Olha, que isso? O solado Super, uma vai pra cima e é garantido abate, ao contrário, tira uma pela, play com direito da Tartaruga, amigo. Não sobrou pra ninguém, é muita coisa, é Tartaruga, é kill, é upa ali em cima, vai estacando o Wawaw, o Wawaw, levando essa Eritel pra casa, mostrando que não é a vantagem do herói, mas é o dedo, é quem tá atrás que vai fazer a grande diferença, BN. É gigantesco o menino, o Furi consegue um bom abate embaixo da torre, leva emoção e traz Tartaruga pra casa. assim, 5 minutos 33 segundos de partida com vantagem pra nenhum dos lados no momento. Nenhum dos lados com a vantagem, todas as torres em pé e curioso, o Papa Dog e a Liquidit garantiu a Tartaruga com um bom junto, mas mesmo o Zizi tentando caçar ficou na mão dele, que isso? O Zizi vai pra cima, pegou muito bem, foi puxado, suprimido, atordoado, vai tomando muito dano, olha a sua somada. O Zizi consegue abate, mas tem a resposta do Super, uma bela jogada pelo Big Tron. Não vai tomando muito dano, ela é um menino, Zizi tamba, o que o neto dele! Que isso? Automaticamente, Papa Dog finaliza, que luta, senhores! Que resposta da DMX, tava ali, Cintra, chegou Black, dando ult, levantando todo mundo e mesmo assim eles responderam, não, vamos levar três pra casa também. É, molecada, se tá bom pra vocês, tá bom pra nós, partida boa é assim, e fala comigo Henrique CB! Olha que situação, hein, que se encontra, ainda assim, um momento em que a Big se encontrava no começo de jogo muito mais forte, mais concentrada, e agora a DMX Mice, que consegue essas eliminações em uma luta desfavorável, ainda consegue vincar com três eliminações! É, garante muitos bons abates ali no momento da Tartaruga, bem jogado por eles, agora sim pressão tá igualada, 50-50, o número de farming tá praticamente igual, 6 minutos e 55 de partida a desapartida, começa, pega fogo, querido! Cara, começa pegando fogo e nessa luta em específico, essa é ver a diferença do Baxia, o Baxia demorou muito pra morrer, e aí ele ganhou muito tempo, opa, olha lá, olha só, foi suprimido no Nobotaki, Furi Aminuana tá estacada pra ele, vem tomando muito dano, o Bestata Enricatou no meio do caminho, tá lá, quase comete o crime, mas consegue sair! Encontra a partida, Zizi passou sozinho pra ele, supera o pé focado, Furi mais uma vez, um belo abate, chama de base! Nossa, eu preferia ter o meu suporte morto do que meu ADC nessa altura do campeonato, o UPA que tá sofrendo um pouquinho de pressão ali na Gold, tá sempre muita gente tão machucando, o A1 tá conseguindo estacar, então, olha, tem que tomar muito cuidado que a DMX não tá pra brincadeira, garantiu a segunda tartaruga, tá abrindo vantagem já de 2k de Gold pra Big Tron, e agora, acredito que vão levar a primeira torre do jogo! É, vindo com muita pressão de mapa, parece que o jogo andou por um caminho errado aí, hein? Vamos ver como é que vai ser isso aí a partir de agora, 8 minutos de partida, 5 abates a 4 pra equipe da DMX Ice, no momento não era o que esperava a Big Tron, mas jogo é jogo e os meninos da DMX Ice tão se posicionando certinho, Ades! É isso, e é muito importante deixar claro, o Fury é um dos principais, se não o principal jogador desse time, eles gostam de deixar ele numa situação boa, numa matchup que ele gosta, a gente viu na final do Sul, onde ele carregou muito bem as duas primeiras partidas jogando de Iritel, por exemplo, e a gente tá vendo o quão em dia ele tá com essa 1-1. Muito em dia, e engraçado também de reparar, das 5 kills da DMX, o Fury esteve presente nas 5, nenhum suporte tava ali em todas as kills, então dá pra ver a diferença, né? O peso que ele tem no jogo, como ele consegue fazer a parte dele, e a 1-1 que é um herói que é muito forte, quando destaca, não tem jeito, vai derreter e não dá pra ficar aí, ó, bobeando o Iritel sozinho ali com o Luna, que tá vindo forte. Olha só, Luna, tentou por ali, vai jogando muito bem, fez a proximidade, canta por ali, a fura é minuana, a bela jogada, consegue a mate em cima do Vasguim, é, obrigado aí, empada ali novamente, vem superuba, besta tang, canta nesse momento, vai tomando o dano da tanca, tudo chama a responsável, mais uma vez ele faz uma play, encontra a partida do Ziz, vai de superuba, pega a kill, bela jogada e resposta, agora o Demigitão, o Zizi vai sendo cobrado, tentando reposicionar, bela jogada do Frost, tira praticamente o Sinja do meio do caminho, olha o Black, foi sozinho, tomou muito dano, abriga na E4, foca ele, papadog se coloca na frente, tenta trazer a planta de pressão, recua com sabedoria. Sem perdão, muita briga, levaram o One embora, já tão ali em cima do Lorde, BTR quer fazer que seja milhão, esse Minotauro é imortal e Lorde na mão da Big Tron. Lorde na mão da Big Tron, nós vimos o Frost quase cometendo um crime ali, leva o Lorde no limite, mas ainda assim tá nas mãos da Big Tron, seis abates a cinco. Seis abates a cinco, farm igualzinho, uma delícia de jogo, porque tem muita chance pra todos os times de fazer uma partida excelente, queria ver mais dessa Eritel, queria ver a Eritel brilhando, mas acredito que logo mais não vai ter como fugir, ou segura essa mamã ou vai ter que segurar a Eritel. Vamos que vamos, que essa é a situação que a gente se encontra aqui com a Big Tron, até o momento realmente estão muito empatados, é um 50-50 muito favorável, vem com essa chegada de Lorde ainda assim pra essa T1, não vai ser aquele Xabal, vai causar até mesmo um dano, porém a pressão de rota que vai se impondo nesse exato momento, faz com que o nosso Super Upa Demolições brilhe. E brilhou, tá ali, tá no chão a torre da Gold Lane que o Upa tá trazendo, mas quem vai pro chão também parece que é o Black. Olha, o Black foi suprimido por ali, Ziz entrou muito bem, tá tentando com a sua zona de penalidade por ir por ali, não é suprimido, olha, parece, ficou pra trás, foi levado, Ziz consegue o abate, vai tomando o dano lá em cima, em contrapartida, Papadog vai sendo cobrado, a torre tá sendo focada por Ziz, o Luno Votak e o Super Upa vai pra cima de um homem só que garante sobrevida, volta pra base debaixo da torre, ninguém pega! Que loucura, Papadog conseguiu sair, mas do outro lado, olha ali, a Dream Max respondendo, vão chegar lá na T3, a gente chega também, aqui ó, igual pra igual, vocês querem levar o Papadog? Não tem como, mas a gente pega o Black e leva embora pra casa. Exatamente, responde a altura, diga-se de passagem, Dream Max Ice, leva também o objetivo de T2 lá embaixo na lei da experiência, bem jogado da parte deles, Ziz. Cara, partida muito pegada, os times estão num nível muito parecido, por mais que são de regiões diferentes, parece que é a mesma pegada, parece que joga junto há muito tempo e agora vamos ver a itemização ali, o que que tem de novo? Caçadora, nossa, Fúria, essa Iritel já tá com três itens ali muito fortes e bora, vamos ver se vai rolar alguma coisa, não vai rolar nada no momento, a Ivy ali também já tá com dois itens bem interessantes ali já pra causar slow, pra dar muito dano e lá do outro lado, na parte da Dream Max, olha já essa One One, quatro itens, já tá com imune, talvez esse imune aí pode fazer a diferença na próxima luta, hein? One One que tá com um K a mais praticamente do que a Iritel, então na hora de enfrentar ali talvez os dois num X1, o UPA vai acabar um pouquinho recuado, não acha, CB? Nem me fala, ainda mais por essa maldade, fala baixinho, fala baixinho, que é, olha só o que que esses caras tão aprontando, inclusive, vaga em linha de frente aí praticamente pela equipe da Dream Max Ice, que é capaz sim de pegar alguém fora de posição, Frost já faz aquela visão além do alcance, obviamente, vai Thundercats, mas ok, praticamente diretamente pra esse Lorde, foco total. Exatamente, o Lorde sendo visionado ali, como diz o nosso querido Henrique, você vê, Thundercats, foi muito bom, foi muito legal, muito legal, o Lorde sendo ali agressivado pelo nosso querido Guziz, o Ziz já tá por ali também fazendo a fronte, claro que tá rolando um bait pros dois lados ali, vai rolar aquela agressão física ali ao Lorde, mas por enquanto bem tranquilo, nada muito ofensivo, vai depender muito aí da quantidade de HP que o Lorde vai ficar, claro que uma hora isso aí vai ter que acontecer, né? Ah, com certeza, a gente tá vendo ali, igual o Zecron disse na última partida, a famosa dança das cadeiras, Guziz dando aquela leve puxadinha, vem pra cá, Lorde, que meu time tá na moita, e o Frost fez o quê? Gastou a ult, falou, eu vi todo mundo, pode parar, pode ir embora, vai pra trás, senão a gente vai pra cima. Exatamente, vai o Ziz por ali, ele tem visão de mapa, sozinho ele consegue fazer uma fronte, levantar talvez o Guziz, vedar ali a possibilidade dele garantir o Lorde no caçar, vamos ver como é que vai fazer ali a equipe da Dream Max Ice, porque tem uma rota gigante, né? gigantesca pra derrubar uma torre lá embaixo, que é importante nesse momento. Caiu! Caiu! Caiu, devagarinho, olha só, o Lorde tá sendo visionado, o Luno Botak entra muito bem, faltou pressão de mapa, próximo, garante o Lorde! Que isso! Passou tranquilidade, super, o boy responde bem, o Cinder consegue o Kling Spring, vai pra cima, vai tentar a duplenação em cima do Ziz, o Papa Dog manda de base, o Luno Botak fica pelo meio do caminho, o Ziz é cobrado, cai devagarinho, o Black é o nome da Kill, vai pra cima deles, o Lorde foi garantido pela rota contrária, mas tem pressão da BT aí no mid! Tem pressão no mid, olha o jeito que vai caindo a torre, mesmo com o Lorde a caminho, três pessoas da Dream Max Ice foram pro chão, Big Retro tá ali, ó, vindo com força, querem segurar esse Lorde, não querem perder mais nenhuma torre, não querem ter exposição, Frost, você é um monstro, o que foi esse roubo, Bane? É, Frost gigante, 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 monstro sagrado, consegue garantir o Lorde em uma pedrada, É, cara, e uma coisa que tem que falar aqui nessa luta, essa luta só não foi pior pra Big Retro, mesmo perdendo o objetivo, porque a rotação que o Black colocou com o Upa se posicionando pela parte de trás, a 1x1 simplesmente não clicou na luta, na hora que estourou ela morreu, insta, e mais no final o Frost consegue fazer o roubo, e aí fica mais ou menos por elas, e olha lá, Ivy, top dano pro time da Big Retro. E 10 mil de diferença pra Novária do nosso queridíssimo Frost na Dream Max Ice, e aquele detalhe, né, vocês viram como foi numa ideia de flanco, aí a ideia da Big Tron, de pegar a 1x1 fora de posição, ainda mais porque a 1x1 é o único potencial realmente de dano, aparentemente, né, ainda mais tão cedo da equipe, que já tava tão escalado ainda assim, lembrando, 41 de dano, né, 41 mil de dano no caso contra 29, ou seja, mais mais diferenças de 10k que a gente tem entre, no caso, a diferença da Big e a Dream Max Ice, e aquilo, acabou sendo uma ótima call, que geralmente quem passa esse tipo de call é o Luna, tá? Olha só, ela foi puxada por ali, vai ficando buzizinho, maus lençóis, obrigado a ecoar, mais uma vez o Luloba tá aqui, entra muito bem com a fura minuana, vai tomando muito dano ao Papa Dog, não tem o que fazer, vai, 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 ainda assim tá conseguindo fugir, vamos ver se vai buscar o Black lá atrás, não consegue pegar, caiu, 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 mas tá ainda respirando! Respirando por aparelhos, Papa Dog, sai só na gatinga, não tem outra opção, o pessoal teve que recuar, todo mundo, dá uma respirada, muito curioso que mesmo a Big e Tron com 9 kills, a gente tem ali a sensação de que talvez a Dream Max tá dominando um pouco mais o mapa, tá mais livre pra participar, você não acha, Hades? Ah, tá sim, e cara, nessa luta aqui, falando dessa questão, meu Deus do céu, cara, ninguém morreu, todo mundo com pouca vida, mas vamos voltar aí mais uma vez nas builds, vamos dar uma olhada na One, que eu quero ver, tá quase já fechando, ah, o seu último item ali já tá com 11k, eu acho que é o top ouro da partida, abriu já basicamente aí 2k, mas olha lá que pode rolar uma maldade aí, hein, Bane? É, vamos ver como é que vai ser, o Midi Lane tá sendo focado pelas duas equipes ali, estrategicamente estudadas na real, que partida, hein? Que partida ali, ó, Papa Dog já fez a função dele, vou limpar minha lane, porque tô subindo pra esse Lorde e vou ajudar, Black tá tentando acompanhar, tá limpando ali, vai ter que deixar um pouquinho avançada pra acompanhar o time, que logo mais o Lorde tá sendo feito. É, vamos ver o Lorde, já tá sendo obliterado, não tem mais aquele dano massivo pra cima dele, olha só, Zizi consegue garantir, bela jogada, eles vêm com tudo pra cima, Dream Max Ice pega, mas um objetivo, vai ficando o Papa Dog, ele tenta reposicionar por ali, tem Mortal, vai pra cima do Super Upa, é cobrado, 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 perde Mortal, quem perde Mortal acaba voltando no final, segura muito dano, mas não existe Super Upa, que bela resposta da Big Tron, mas tem Lorde a favor da Dream Max 7! Lorde a favor da Dream Max, e o que o Upa fez? Foi só no analógico, só no dedinho, tava indo, viu a bolinha da Novara, opa, o passinho pra trás e eliminou, Ronaldinho deu um drible, fugiu ali da pedrada que a Novara nessa altura do campeonato ia dar, e conseguiu garantir que vai agora eliminar esse Lorde, derreter ele rapidinho, sem morrer. Cara, e eu senti a frustração do Upa agora, ele foi pra dar o lance hit no Vaguinho, mas olha lá. Olha o Vaguinho, se jogou na frente, tá sozinho, bela jogada do Luna, paralisa ele automaticamente se fosse um mapa cobrado, Super Upa, Mega, que nós vamos dele é o nome da Kill, toma muito dano, o Fury não consegue recuar, a besta tem que cantar, mas não teve dano, efetividade negativa, Black vai pra cima, bota pra correr! Botou pra correr, mas tá ali, ó, enquanto tá focando na One One, que sai pulando o mapa inteiro, tiveram a T2 do Minha de derrubada e a T3 da Gold Lane. Que aproveitamento da Dreamhack, sai-se, sai-se, congela a mente da Big Tron nesse momento, Ladi! É, cara, a pressão em todo o mapa, enquanto lutava lá na botlane, esqueceram de fazer o controle das Waves, e galera, quando vocês estão contra Lorde nessa altura do campeonato, quer ir pro tudo ou nada, mas tenha certeza que as Waves não estão pujadas dessa forma, porque poderia ter dado muito ruim. E mais, os Minions vêm aprimorados, então eles vêm, assim, cabeçudos, doloridos, né, e conseguem derrubar tudo! Com certeza, e ainda assim é o que a gente vê de 11 a 7, 19 minutos e o foco total tem pressão nessa Gold Lane, sim, é uma torre de T3 que acaba caindo com essa pressão de Wave, ainda assim, fortificada pelo Lorde, e agora falta mais um minutinho pra chegar o próximo. Já estamos chegando no jogo que está demorando demais, parece que realmente essa é a partida mais disputada que nós temos de todas as MD3 até agora, o segundo dia de Liga Latam está recheadíssimo, família! É, começamos o segundo dia com o Zecron abrindo boas partidas, a gente só teve uma sequência, como eu havia mencionado, brabíssimos os times hoje, bem jogado pelas equipes! Vamos ver como é que vai ser agora, porque já são 20 minutos de partida, nós temos um 11 a 7 pra Big Tron, mas a Big Tron com uma torre importantíssima menos, né Ades? É, realmente cara, o maior problema de você perder uma T3 nessa situação é, você tem que sempre ficar olhando aonde a Wave está, porque se a Wave vir por ela só, por controle natural, vai ser puxado, porque automaticamente Super Minions são mais fortes, vai puxar a Lane. O lado bom deles, pelo menos por enquanto, que o Lorde vai sair do lado que está a Super Wave ali, né? Os Super Minions, então dá pra ficar de boa, mas mesmo assim o Lorde aparece ali e já é iniciado. É, vai ser difícil contestar, mas está por ali o Lombotaque, mais uma vez Frost se faz à frente, vamos ver como é que vai ser o Vaguinho por ali, tem visão do Buzizio, parece que vão Guivara, não sei, o pitch ainda do Lorde não está definido, ninguém com pressão, por enquanto, é hora de brigar por um objetivo que pode levar a vitória, Vico. Estão tentando ali, né, provocar um outro, ver, falando assim, vem, avança só um pouco, que está todo mundo pronto para te pegar fora de posição e do outro lado também, né, tanto o BTR quanto o Dream Max tentando, que é um Lorde que vai ser decisivo e mais, morrer com 20 minutos de jogo, você fica muito tempo fora, você dá uma abertura muito grande para que avancem e consigam talvez estompar, não é Henrique? Com certeza, e aquilo, quem garantir esse Lorde agora tem uma grande chance de finalizar essa partida, são um Lorde de 21 minutos de jogo, tem uma pressão de rota muito importante, o Vaguinho com esse K já na maldade, mas o Luna desconfia, o Luna desconfia, o Tadirac, alguém faz o Tadirac aí? Luna é ligeiro, já fala, eu conheço essa sua maldade, Vaguinho, deixa eu só ver essa moitinha aqui. Mais uma vez o Buzizio puxa o Lorde ali para o lado dele, vai com tranquilidade, chegando proximidade ali do Luna também, junto com o Black, que já faz a visão do Midlane, tem visão do Papadog, conseguiu visão do Papadog, está posicionado por ali, Anzizi já também está com a proximidade máxima, agora é hora de juntar, Vaguinho atrás, puxou, suprimiu, atordoou, levantou, não vou botar, entrou muito bem, flash com o Tadirac, pura minuana garantida, será que o Lorde vai ser esquecido? Vaguinho! Mais uma vez, trouxe, tenta roubar por ali, está lá! O Zizio garante, garante, garante! O Mais Zizio está por ali, pega uma aqui, o Black também pega o abate, a Link entrou, consegue mais um abate, purê, neutralizado nas mãos dele, Papadog vai para cima, fecha a conta, um, dois, três, quatro, abate, Zizio, Black 7! Então, em busca do último, Zintra se bobear, vai para casa, não vai ter como, mesmo eles com pouca vidinha, estão focando, já vão atrás do GG, o Lorde talvez segura, talvez não, não vai ter jeito, está tudo na mão da Dream Max Ice agora! É, o Zintra está por ali, o exército de um homem só, porque o Lorde já foi de base, falta Super Minions para ajudar a equipe da Dream Max Ice, e congela mais uma vez, a partida está em Serenic TV! Fala dele, fala dele, é o Zintra Sinalizações, mandou para a Link para passar, a família, ele já segura jogo desde MPL Season 5, não vai ser na Liga Latam que vai deixar passar, porém, a Dream Max Ice fez uma belíssima teamfight, e óbvio que eles mereciam muito esse GG aí, hein? Manda para a conta do menino Zizio, Papadog na junção, faz a play, garante o Lorde, quase leva o GG, Vico! Quase levou o GG, agora que o time conseguiu voltar inteiro, né, ali a Big Etron, já está todo mundo mais ligeiro, todo mundo ali tentando garantir seus buffs, ainda tem 90 segundos para o próximo Lorde, ou seja, se vai querer finalizar agora, eles vão ter que ficar bem quietinhos, tentando pegar ali um pick-off, o primeiro mal posicionado, mas de resto, acho que por enquanto a gente vai ter algo mais calmo. Vamos falar de build, Hades? Cara, eu só queria falar uma coisa antes, pelo amor de Deus. Manda ver. Eu não me importo com o time que ganhar, eu quero muita comunicação dessa luta, cara. Nossa, vai ser muito bom, cara. Cara, ninguém morreu, estava todo mundo com duas, três barrinhas de vida, o Lorde estava vivo, largaram, voltaram, largaram. Eu queria muito ver a comunicação dessa luta, mas também o que eu quero ver é a itemização, já começamos a ver aí as builds sendo fechadas, olha, já temos ali todos os jogadores fechando o build, com exceção dos suportes, e ali o Fredrin, que eu acho que ele vendeu algum item para fazer alguma troca. Isso que eu ia falar, o Fredrin está alterando, vai chegando ali, né, o finzinho da partida, está vendo que às vezes está nesse chove e não molha, os jogadores começam a vender os seus itens e colocar outros lugares para ver se vai ter um resultado diferente, né, Hades? É isso mesmo, né, tem a questão do imortal, que é aquele item que vai fazer você voltar após você ser abatido, que aí ele tem um tempo, né, para você poder usar mais uma vez. Então a galera costuma vender e fazer outros itens, mas vamos ver as informações de dano, saber. Ainda assim, né, continua 20 mil de diferença, Eritel e One One, da mesma forma, temos diferença na mid também, com 20 mil de diferença de 64 a 83, entre os magos, e ainda assim, o top 3, e cara, está direitinho, o top 1, realmente, top 1, top 2, Hyper Carries, top 3, XPs, e o top 4, Selva, e o top 5, suportes em modo geral, também não causam tanto daquele dano, mas pegaram o Buzizio fora de posição. O quê? Vou acompanhar por ali, o Buzizio está focado, não botar que vai de base, fui, mais uma vez, cresce nesse momento, automaticamente, Zizi fica para trás, tem imortal, tomou muito dano, obrigado a recuar, perde imortal por ali, o Black não tem mais o que fazer, jogado para trás, sublimida, atordoado, cai devagarinho, e o Super 1 pega o abate, Zizi vai de base, pera, abogada, e a resposta da Vigitron, automaticamente se colocam agora empatados, mas com pressão de mapa contrária, Vico. Empatados ali, perderam, né, o Dream Exice perdeu o seu jungle, falou o quê? Vamos parar com essa briga agora, nesse Lorde, que vai dar ruim para a gente, o Buzizio ainda está aí, tomou muito foco, tomou ult da One One, está difícil derrubar esse Fredão, está bem tancudo, bem parrudo, então, falou, não, vamos ficar de boa, vamos fazer eles retornarem também, que eles estão sem o suporte. Essa luta foi bem legal, porque foi assim, eles viraram a luta, o Upa começou a bater em todo mundo, e vamos, 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 ele tomou a pedrada da Novara, volta, 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 volta. Muito bom, né? Estava no meio da expectativa, lá, caramba, vamos ganhar, vamos virar, vamos virar, e de repente, ali, passou o Cometa Halley na cara dele, ele aprendeu, melhor não mexer com a física, porque, simplesmente, ainda tem o Lorde. Olha só, Super Upa foi suprimido, atordoado, jogado para trás, mas Super Black entra no meio do caminho, tanca, muito bem, chama a responsabilidade, olha o Super Upa, tela forte! Meu Deus! O Bela do cara acerta, basicamente, uma esdaipada no coração, esse foi de base sem ter piedade! Sem ter piedade, e mesmo assim, a Dream Max Ice está dando ali uma recuada, está indo atrás do Lorde, porque eles sem o Upa estão ali com uma falta do dano, mesmo sendo o Syndra, né, que consegue, que é o segundo dano da Big Etron, eles voltaram, vão garantir o Lorde, vão vir com tudo com uma pressão, e agora é isso aí, Lorde na mão da Dream Max Ice! É, Lorde na mão da Dream Max Ice, que vem para cima com tudo para tentar zerar a partida, Ades! É, isso mesmo, conseguiram fazer a composição rodar com o que a gente falou, né? O Vaguin joga muito bem com bonecos de pick-off, ele toma a frente, e cara, pegaram o principal alvo que eles poderiam pegar nesse momento, que era ali o Super Upa, e aí fica difícil, né? Se você não tem o seu principal dano, não tem como lutar, não tem como se defender, apenas aceitam o Lorde ser feito, e agora ele vai marchar para dentro da base! Já está marchando na tela, que partida linda, que nervosismo, que ansiedade, será que agora o cristal está no chão? Será que agora vai ser a briga que todo mundo estava esperando, onde cai um por um, hein, Bane? É, vamos ver como é que vai ser, Midlane está sendo focado diretamente, suprimido, dolorosamente abatido, essa torre de T3, vem com tudo para cima, eles não querem saber de brincadeira, Dream Max Ice já se coloca intensivamente dentro da base, ainda assim o Frost tenta por ali, olha o Lorde vindo devagarinho, vai tomando muito dano, agora a equipe da Big Troll, olha como ele vem, automaticamente Black se joga, Super Upa, abre muito bem o Ultimate, mas tem o Sinta diretamente, bela jogada, resposta bem feita, o Papadone vai para cima, leva vantagem desse momento, o que? Vai pintar o GG! GG! Vitória garantida pela Dream Max Ice! Que loucura! Dream Max Ice pegou ali e botou Big Troll no bolso, comemorando muito aqui no presencial que está acontecendo, provocando, não tem perdão! Caramba, o Vaquinha agora mandou a real ali, caramba, não teve como e que jogo da DMX, e ali no final o Papadog falou, vocês querem lutar? Luta aí, vai, eu dou GG! Vai, pode brigar, a gente leva tudo embora, mas o Vaquinha está respondendo, o Luna também, quando não teve o Minotauro, derrubado por um monte da OAN, deu ali aquela provocada, ele foi, mexeu com eles, e agora está recebendo a provocação de volta, porque é aqui, toma lá, dá cá, e na terra da amanhecer, que vença o melhor, e a melhor dessa vez, foi da Dream Max Ice! É, o Papadog pediu calma ali no final agora, vocês viram? Acabou de pedir calma ali, falou, calmou, calmou, pé no chão, consciência! Sabe o que é isso? É que a galera no Brasil tem essa gana, né, de falar, levantar, não tem como, né? E aí, às vezes tem essa questão de calma, calma, respira, tem mais partida, não acabou ainda, né? É emocional, né? Mas ainda assim, é para comemorar, vamos ficar felizes, ainda assim, é Brasil contra Brasil, estou muito feliz ainda assim, porque o Vaquinha é um, putz, o Vaquinha é maravilhoso, né, cara? O cara já puxa a responsabilidade, bate no peito, coloca o dedo na cara, da dancinha do Recal, então é o estilo dele, é assim que ele gosta de jogar também no psicológico adversário, e obviamente que eles também fizeram muito bem, e olha esse gráfico! Que loucura! Primeira vez! Primeira vez, obviamente! Lembra que a gente falou que esse jogo estava muito, muito parelho? Estava uma situação, tipo assim, muito 50-50? Ainda assim, o que esse gráfico mostra? Porque no começo do jogo, ainda assim, impõe-se um ritmo a DreamX Ice, com objetivos, resposta da BTR em sequência, pulou a level 4, depois volta a DreamX Ice, puxa a responsabilidade de novo a BTR, e assim foi. Ainda assim, com muito dano causado entre ambas as equipes, 140 mil foi do Frost, e 137 mil do Furry. Furry que está sendo também um dos grandes destaques, e mesmo em lane com desvantagem, conseguiu solar o Super Upa! É, cara, muito difícil, que gameplay! Vamos ver mais informações ali, chegando na tela pra gente agora, vamos ver ali as itemizações, participações ali. Rapaz, olha essa 1-1! Man, numa partida de 28 minutos, o cara ficou com 100% de participação nos abates, cara. Ainda mais porque, lembrando, né, ele teve os solados dele, então naturalmente ele já garantiu seus pontos solo, né, sobre esses 100% dele mesmo, e depois aí partiu pra realmente juntar-se com o seu time, e cara, ele completou os 6 itens. Então, a única coisa diferente ali, meteoro rosa de ouro, né, uma situação de itemização aleatória, né, porque foi mais pra questão de defesa, ainda mais sobre dano mágico, porque sofria dano da Ivy naturalmente, então conseguia segurar qualquer coisa, mas ainda assim, diversas lutas foram muito 50-50 de ambas as equipes, cara. Não teve, assim, realmente um lado muito dominante, fora o final do Lorde, que ainda assim, a Dream Exiles fez aí a passagem no carreto, mas de resto, cara, foi 100% ali a ideia de tapar ele o jogo, cara. E vamos dar uma olhada aqui, então, nos replays aqui, vai ter muita luta, cara. Eu gostei particularmente dessa partida, por causa desse soladinho aí. Nem fala, né? É desmoralizador, cara. Cara, e o Luna fez belíssimas passagens com o seu Minotauro, mas acabou aí, realmente, decaindo no meio final de jogo, porque por mais que o... o... o Vaguin, o Vaguin, no caso, ele tenha feito ali, realmente, aquela participação de ser mais individual com o seu herói, ele fez aquelas jogadas que realmente eram necessárias. enquanto o Luna ainda mais com o sentido de resposta, ele viria, obviamente, em torno de... né? De uma gente que tinha área, uma resposta de avanço por parte da Dream Exice. Do outro lado, não. O Vaguin só pegava alguém fora de posição, trazia pra seu time, fazia essa limpeza e depois saia fora. É, não tem como. E a gente vai vendo que a luta vai continuando. Essa hora ali do Black foi triste ali. Ele vai ser abatido e tem a troca lá em cima, mas o Papa Dog não é eliminado. Trocam-se as T2, mas a gente já conseguia ver a diferença de pick-off, né? O pick-off fazia muita diferença nessa hora e aí começamos as danças dos Lords. Eu acho que esse é o roubo. É, o roubo do Frost que, meus deus do céu, cara. Foi o roubo do Frost e o Furry, coitado, não conseguiu nem usar o vento na natureza porque ele simplesmente foi evaporado pelo Black e o Super Upa ao mesmo tempo. Depois disso, óbvio, tiveram que recuar, defender a sua base, mas ainda assim, não deveria acontecer essa parte. Eles deveriam ter ido pra cima do seu jogo, mas infelizmente, sem aquele potencial todo pra trabalhar, né, junto a eles, óbvio que eles precisavam desse Lord pra conseguir finalizar essa partida. É essa luta... Ah, é essa luta aí que eu quero muito ver a comunicação disso porque olha, a vida de todo mundo, tá todo mundo sem vida, o Lord tava sem vida e aí ninguém começa a cair e no final eles conseguem ficar com o objetivo, conseguem ficar com os abates, mas não conseguem fechar o jogo e você vê que a maioria das lutas rolam dentro da Jungle, né, e isso que pro time da DMX era muito mais funcional, com exceção quando o Minotauro entrava bem, mas fora isso, a luta na Jungle era muito mais funcional pro time da Dream Max. Exatamente, lutas consequentes aí em volta do Lord que fez total diferença pra Dream Max Ice e conseguiram aí sim fazer uma bela expressão e o que o Frost jogou nessa partida simplesmente não tá escrito. Ele fez zoning, ele trouxe visualização de mapa, ele trouxe belas precisões de ultimate, trouxe muito dano pro time, absurdamente controlável, o Frost gigante fez a diferença na partida, claro que nós temos um monstro chamado Papadog que iniciou algumas TFs ali de maneira exemplar, eu sou fã desse cara. E sem falar do Fury, né, o Fury que tava ali com aquela 1-1-1 posicionado na hora certa, no tempo certo, participou de todas, todas, todas as TFs, tanto que você vê, ele ficou com bastante kill e ficou com as assistências, se você soma 14 kills de cada lado, ele foi o único que esteve presente em todas. Do lado da Big E-Tron, eles tiveram um máximo que chegou, foi em 11 kills de participação, tanto do Buziz, né, quanto do Upa, mas ninguém chegou ali nesse nível. Então, dá pra ver que a Dream Max tava mesmo cuidando ali, né, com carinho daquela 1-1-1, tentando manter ela bem protegida e esperando ela pra atacar e garantir as kills. Composição muito boa pras duas equipes, diga-se de passagem, muito equilibradas, né, e uma visão um pouco mais extensa, mas com uma precisão de jogo absurdamente impecável pros dois times, até provavelmente ali os 20 e poucos minutos de partida, quando começou a pender mais um pouco pra DMX, o late game chegou um pouco mais forte pra eles, automaticamente pela questão de visualização de mapa que tinha o Frost, ele conseguia fazer muito bem, uma lentidão, somava muito ali nos momentos precisos e com isso levou aí a equipe da Dream Max à vitória. Claro que tivemos destaques também pela Big E-Tron, o Luna fez algumas plays que foi digna de aplausos, né, a gente pode clipar isso aí porque foi maravilhoso, né, mas infelizmente um tem que ganhar e dessa vez a Dream Max Ice levou a melhor, Vico. Nossa, e foi uma partida longa, né, acho que meia hora assim jogando um jogo tão acirrado, brigas onde qualquer um podia cair a qualquer instante, eu tava até emocionado, meu negócio tava até ao contrário aqui, ó, muita emoção lá na flor da pele, eu mal posso esperar o que vem pra segunda partida, se vem ali um banho de respeito, se falam, pô, essa one aí não passará de novo, a gente viu que ela é capaz e ao mesmo tempo, do outro lado, o pessoal, né, olhando e falando assim, pô, a Edith, a gente já viu o que aconteceu, quem tem Edith acaba tendo a vitória, então, eu sinto aquele gostinho de banho de respeito, além dos bans que já foram feitos, que é muito bom. E agora, parando de enrolação, com vocês na tela, vamos ver o MVP? Boa. E é dele. Não tem como, né? Não tinha como. O que ia fazer, né? Chegou muito bem, o MVP garantido pro Furry, e aí, com certeza absoluta, 100% aí de aproveitamento, como você já havia mencionado. Exato. Ele veio com um dano absurdo aí, bem de 137 mil, né, nas mãos de uma one-one, obviamente, a gente viu também, solando o bala em cima, tem que respeitar esse menino, veio com 32% aí do dano de sua equipe, automaticamente, muito bem jogado pelo Furry, um KDA extensivo, de 5 barra 2,9, jogando muito bem, dentro do limite, teve um bom follow-up, como eu havia mencionado, o Papadog chegou muito bem ali nessa questão, fez uma boa play, e claro, o Zizi também foi exímio pra que esse MVP acontecesse. Com certeza. Concentração de mapa, tranquilidade pra ele, carregou a partida bem tranquilo, 5, 2, 9, KDA gigante, legal, parabéns, menino do Furry. Com certeza, fez ali, ainda garantiu uma defesinha contra a Iritel, fez o ventinho da natureza, virou e falou, upa, tá chegando, vai tomar a pedrada do Frost. Apesar que a gente viu que duas vezes não dava, né? vai vir com força, mas agora, falando em Frost, vamos ver uma mensagem de...